Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. 54% dos brasileiros são negros de acordo com o IBGE, mas eles quase não são vistos nos cargos de chefia das 500 maiores corporações do país. Um levantamento do Instituto Etos e do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostrou que os negros ocupam apenas 4,7% dos postos de direção e 6,3% das gerências. E encontrar mulheres negras ocupando esses espaços é ainda mais difícil. Elas estão em apenas 0,4% dos cargos de direção e 1,6% dos cargos de gerência. O novo ministro da Educação, o Abraham Weintraub, foi nomeado hoje mesmo em uma edição extra do Diário Oficial da União. Agora, a gestão dele à frente do Ministério da Educação só começa oficialmente mesmo a partir das 2 horas da tarde de amanhã, logo após a cerimônia de posse marcada aqui para o Palácio do Planalto. Weintraub é economista natural de São Paulo e professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Mais cedo, o porta-voz da presidência, o Otávio Rego Barros, disse que o novo ministro terá liberdade para escolher a nova equipe do Ministério da Educação e que amanhã mesmo, logo após tomar posse, ele já participa da reunião do Conselho de Ministros. Veja na reportagem mais detalhes sobre o novo perfil, sobre o perfil do novo ministro da Educação. Já são três anos doando sangue regularmente por um simples motivo. É uma coisa simples que pode salvar várias vidas, então não tinha por que não fazer. Segundo o Ministério da Saúde, 1,6% da população brasileira doa sangue. Por outro lado, há outros milhões de brasileiros que dependem da doação. Desde que nasceu, Micael precisa do sangue de outras pessoas para sobreviver. O motivo pelo qual eu tomo é por causa que o meu corpo não produz sangue próprio, por causa da anemia, talacemia, mágica. Ao contrário de Micael, um organismo saudável produz sangue naturalmente. Por isso, o ato de doar não é prejudicial. Mas ter um banco de sangue abastecido tem sido um desafio dos hemocentros do Brasil. A necessidade é ainda maior pelo sangue O negativo, o mais raro entre a população.